Malove e Lucas chamou pra treinar, disse que o treino hoje pode matar Mas se tá na chuva então é pra molhar, se sou conhecida é por não arregar Olhando pra barra vejo as anilhas, eu peso pra caralho, já não desanima Milhares no frevo, só na cocaína e eu lá na gente cheirando creatina Nessa experiência eu sou a cobaia, no laboratório eu não aceito a falha Depois do resultado corto o Guanavale, lá no santuário o chicote estrala Esse cortisol tá fora do normal, trazendo pensamento sobrenatural Instinto animal querendo passar mal, se você não sabe essa dor é real A vida aí mesmo é cheia de mistério, quando menos espera me trouxe o que eu quero O tempo que passa não muda o projeto, quer motivação ouve o meu dialeto O peso da dor me mantendo de pé, não tenho dinheiro mas sigo na fé Esse estilo de vida trazendo respeito a todo lugar onde eu estiver Sempre fui magro, sempre fui julgado, nunca senti fraco, me subestimaram Fui condenado ao resultado, eu passo na rua, tu olha pro lado A nova era dos moleque grandes, ele da adolescência quer virar mutante E associou com um laboratório, se fez de cobaia pra ficar gigante Porra, eu tô bolado, eu sou a minha própria cobaia, caralho, eu tô no rumo na casa do black Fazendo experiência até, escutando a police do Jack Larga teu back, vai retreinar e para de ouvir ele go back Vai escutar nosso rap, nosso track Que motiva todos vocês quando estão na best, dá o play Eu treino alucinado, como estripador Jack Esmaga dorsal e monta mais espeso no rec Nossa usa na bola, eu tô esperando o feedback Que eu chego é como tira, não sabe o rec Fui cheipador no rolê, vou dar um jet Tô rasgado e foda-se o teu, depois você é splat Eu sou a minha própria cobaia, cuzão Do aze de águas que dura testão Os venenos deixaram brandão Tô com o CP que vale um milhão Natural, ninguém tá não Nenhum culturra, nessa que pão Ele aplicou, tem posterão Hoje tá a giga, tá amostrão Julio Balestrinho tá outrão Esse ano tá de volta nas competição Tá tão giga que pra mim já passou o brandão Tá indo virar, joga no palco, irmão Julio Balestrinho vs. Brantão Admita ser um duelo fodão Batalha épica, irmão Tá ligado né meu parça? Antigamente era vira lata, hoje eu sou do tibu Cão de raça, lance as paradas Ninguém tem outro lado, eu vou ter em geral Na praça, quando eu fiz barra, a dorsal Parece uma asa, sou um anjo Que motiva a geral Senta a caça, vamos ao meu parça Última repetição, faz ter a fala Estimada, estraçalha, deixa queimar como se fosse Na fornalha, detalha, não deixa que ninguém te atrapalhe Você vai dar um palco chipado pra ganhar a porra dessa vitória Joguei pela janela todos os impeditivos Eu tô investindo pesado no ciclo de perpetídeos Eu vou seguindo sem medo pelo caminho estreito Que só existe uma saída a morrer pela vida Desde pequeno desenvolvi a minhas paranoias E que sem dor e sem ganho não existe caminho pra vitória Que não existe atalhos e uma estrada reta Porque eu sou old nessa porra e não marombeiro Nutella Eu nunca fui bom na arte de me arrepender Fiz o necessário pra ver meu corpo crescer Se comigo é tudo ou nada 70, 70, 70 Não interessa o tamanho Parte pra cima, enfrenta, arrebenta No leg press eu agonizo com meus 400 quilos Vários observam minha face, ninguém está comigo E aí franguinho, não me acompanha que eu não sou novela Nem cozinheiro do Masterchef pra dar receita de atleta Nem cozinheiro do Masterchef pra dar receita de atleta Nem cozinheiro do Masterchef pra dar receita de atleta Nem cozinheiro do Masterchef pra dar receita de atleta Nem cozinheiro do Masterchef pra dar receita de atleta Nem cozinheiro do Masterchef pra dar receita de atleta Nem cozinheiro do Masterchef pra dar receita de atleta Nem cozinheiro do Masterchef pra dar receita de atleta Nem cozinheiro do Masterchef pra dar receita de atleta